Fala galera, eu aqui novamente, Daniel Martins do Estúdio de Curso para Cavacubanjo. E hoje eu vim gravar mais um vídeo para você que tem dúvida se é possível aprender Cavacubanjo do zero. Hoje eu vou conversar com mais um aluno que adquiriu o método de escadinha de best e concluiu o seu aprendizado do banjo do zero. Eu vou perguntar a ele como foi a caminhada dele desde quando ele comprou o instrumento, como que ele conheceu o método de escadinha de best e como que está o relacionamento dele com o instrumento hoje. Eu vou pedir para ele mandar vídeos para a gente ver como ele já está tocando com a rapaziada lá onde ele mora. O nome dele é Murilo e ele é de Santa Catarina. Eu vou bater um papo dinâmico com ele através de vídeos no WhatsApp e você vai acompanhar tudinho aqui comigo. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final para te provar mais uma vez que o método escadinha de best é o que você realmente precisa para aprender garantido Cavacubanjo do zero. O Murilo já está me esperando aqui no WhatsApp, então vamos começar o bate-papo com ele. Fala meu amigo Murilo, obrigado primeiramente por aceitar o meu convite e pode ter certeza que essa sua história vai incentivar muitas outras pessoas a aprenderem a tocar Cavacubanjo. Aquelas pessoas que às vezes não acreditam que é possível aprender Cavacubanjo do zero com um método em DVD, mais material e suporte. Fala Daniel, prazer é meu também estar participando aí cara. Muito obrigado meu amigo. Então vamos na primeira pergunta. Como que nasceu o seu interesse, a sua paixão pelo banjo? Então Daniel, eu sempre fui um cara que gostei muito de samba, de pagode e sempre às vezes que eu ia num show ou numa rodinha de samba o Cavacubanjo sempre foi o instrumento que mais me chamou atenção, que me fascinava é lógico que todos os instrumentos ali tem a sua importância mas eu particularmente sempre fiquei fascinado por esses dois instrumentos. Então agora eu vou fazer a segunda pergunta para o Murilo. Murilo, por que você escolheu o método The Best para aprender a tocar banjo? O que te chamou a atenção? O que te levou a me procurar e adquirir o método? Então, eu quando eu comprei o Cavaco e decidi começar a aprender a gente, a primeira coisa que faz é na internet vou ver onde que eu vou começar, o que que eu vou fazer e acabei até adquirindo um material na época que não me trouxe resultado nenhum até fiquei desanimado, até acabou me desanimando porque não consegui evoluir praticamente nada, zero aí acabei pegando o Cavaco e largando, desanimando um tempo depois acabei descobrindo, conhecendo o teu método, o The Best e procurei até pesquisar mais sobre tinha bastante gente fazendo depoimento, mostrando a evolução e aí eu resolvi apostar e não me arrependo até hoje foi a melhor coisa que eu fiz para tomar um rumo e aprender a tocar o instrumento está vendo? As histórias são sempre as mesmas a pessoa compra o instrumento, a primeira coisa que ela faz é correr para a internet para poder obter informações de como aprender normalmente elas vêm para o YouTube e começam a assistir vários vídeos mas não são vídeos sequenciais e nem são métodos aí quando ela sente a necessidade de adquirir um curso ela escolhe o risco ainda de adquirir o curso errado como aconteceu com o Murilo, ele relatou que ele adquiriu um material, um curso que não agregou em nada, que não conduziu ele ao aprendizado aí então ele conheceu o método The Best e hoje ele conseguiu realizar o sonho dele vamos continuar a conversa com ele Murilo, agora me responde o seguinte qual foi a sua maior dificuldade durante o seu aprendizado do zero? cara, a questão de dificuldade eu acredito que no meu caso foram todas porque eu simplesmente não tinha noção nenhuma como eu falei, eu até cheguei a comprar um outro material que não me agregou nada então quando eu adquiri o teu curso eu posso dizer que eu comecei do zero também dificuldades de montar acorde, troca de acorde mas assim, se eu fosse listar talvez uma das maiores dificuldades foi conseguir depois também tocar e cantar ao mesmo tempo, que isso aí pra mim eu demorei um pouco mas assim, no geral eu digo que eu comecei do zero desde segurar o instrumento direito, se portar, enfim foi muito proveitoso mesmo, em todos os sentidos tá vendo aí? O Murilo afirmou que começou do zero e teve muitas dificuldades essas dificuldades são normais que são superadas seguindo a risca um bom método um método que te conduz pelo caminho e te mostra as técnicas para você aprender do jeito certo e isso aconteceu com o Murilo quando ele começou a seguir o método The Best ele foi superando as suas dificuldades até alcançar o seu objetivo vou agora fazer a última pergunta para o Murilo Murilo, segundo essa sua experiência de aprender a tocar o banjo do zero qual a dica que você tem para dar para a galera que está nos assistindo que tem esse mesmo desejo, tem esse mesmo sonho de aprender ou cavar com o banjo do zero? Qual é a dica que você tem para dar para eles? Cara, a dica que eu dou é a pessoa acreditar no potencial persistir, porque não é da noite para o dia que você vai aprender isso aí é fato mas o curso The Best ele realmente te dá um direcionamento muito bom muito legal o professor Daniel sempre à disposição para tirar dúvidas, esclarecer e acreditar acredita, se dedica porque tudo requer esforço, requer dedicação mas é um método fora de sério mesmo eu recomendo sem dúvida legal então é isso acreditar ser persistente e ter um bom método para te conduzir no caminho certo do aprendizado Murilo muito obrigado pela sua participação pode ter certeza que esse seu comentário esse seu feedback vai ajudar muitas pessoas a abrir a mente de como realmente aprender a tocar cavaco e banjo do zero valeu Daniel é isso aí tamo junto e um grande abraço aí fica com Deus acompanhe agora o som que o Murilo já está tirando do banjo juntamente com os amigos dele Música 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 Eu quero apenas ser feliz ao menos de uma vez e conseguir o acalando da paixão Música Veja bem nosso amor é perfeito pois até nos defeitos sabemos nos superar lembro sim maus momentos passamos mesmo assim suplantamos por confiar toda vez na alaiar que converso com meu coração vejo a luz me sinto como pecadora aos pés da cruz a confessar Música